Pedro Silva era um grande sonhador Sonhava conquistar o mundo inteiro Até que um dia, numa agência Itaú Ele entrou e despertou E a sorte lhe sorriu No Pique Itaú Carnaval ele ganhou Quinhentos mil, virou o Lorde Majestade do Brasil Com os quinhentos mil do Pique Carnaval Você vai mandar fazer até um samba enredo pra você Pedro fez pique e ganhou quinhentos mil Faça seu Pique Carnaval numa agência Itaú